Às vezes parece que a gente tá lutando, lutando, lutando e nada tá acontecendo, mas espera um pouco. Não é no seu tempo e não é do seu jeito. Poxa Deus, quem nunca entrou no quarto, bateu a porta e disse, poxa Deus, vai olhar pra mim quando? Quando Deus? Quando que eu vou conseguir parar? Quando que eu vou conseguir vencer? Quando que eu vou conseguir sair daqui? Mas Deus só tem soprado uma coisa no meu ouvido e é, aguenta firme. Às vezes você quer ouvir, ah, o seu milagre tá chegando, olha aí, recebe, levanta a mão. Mas o que Deus está dizendo é, aguenta firme. A gente não serve um Deus irresponsável, ele não vai dar algo que a gente não tem estrutura pra suportar. Que Deus é esse que me abençoa e deixa eu perder tudo no dia seguinte. Se Deus tá fazendo você aguentar, é porque ele tá cuidando da sua saúde, é porque ele tá preparando a sua família, é porque ele não tá olhando só pra você. Demora, mas acontece, pode doer, mas no momento certo acontece.